Um dos símbolos de Belo Horizonte, o mineirão, carrega em seu nome a lembrança de um dos principais articuladores do regime autoritário que por 21 anos ceseou a democracia do país, José de Magalhães Pinto. O governador mineiro foi o responsável por deflagrar o levante militar que desencadeou no golpe contra o presidente João Goulart em 1964. Mas o caso não é o único. Além do estádio, ruas, avenidas e até mesmo colégios da capital mineira homenageiam políticos e militares do período da ditadura. É o caso da escola estadual Milton Campos, ícone histórico e arquitetônico de BH. Um dos cartões postais da cidade, a Praça do Papa, como é popularmente conhecida, também homenageia um golpista, Israel Pinheiro. A justiça de transição no Brasil é muito tardia e tem efeitos pequenos, muito pequenos, se a gente considerar, por exemplo, os países vizinhos da América do Sul. Isso significa que não houve um debate social amplo acerca do que foi a ditadura militar, do que foram os anos da ditadura militar. Então, muito mais do que políticas relativas à educação recente, essa política pública da abertura, da anistia e dos impedimentos para que houvesse uma justiça de transição é responsável pelo apagamento, pelo esquecimento da ditadura militar e, portanto, dos seus rastros nas nossas cidades, na nossa história recente. Uma das formas encontradas pelos movimentos sociais para trazer de volta o debate sobre o período foram os escrachos aos torturadores. Em Minas Gerais, três criminosos foram alvos das ações organizadas pelo Levante Popular da Juventude. Ariovaldo Ora e Silva, João Bosco Nassif e Pedro Ivo. Nós temos visto como é que a anistia aos torturadores, que foi feita com a lei da anistia em 79, ela ecoa ainda nas tentativas de anistiar os militares que fizeram crimes também durante o governo Bolsonaro. As questões ligadas, por exemplo, à má gestão da pandemia pelo Pazuello. Então, isso deixa nítido como é que é extremamente atual o fato de nós não termos responsabilizado os militares, nem individualmente, nem coletivamente, pelos crimes que eles realizaram e seguem realizando. Outras iniciativas protagonizadas pela sociedade civil tentam resgatar a memória e trajetória daqueles que lutaram contra o regime militar, como o projeto Rua Viva, que batizou 200 logradouros da cidade com nome de militantes mineiros. No entanto, os centros de memória estão sob ameaça do descaso do poder público. É o que acontece com a Casa da Liberdade, antiga sede do DOPS e o Memorial da Anistia, que teve a sua obra paralisada em 2019 pela então ministra Damares Alves. Até mesmo o monumento na UFMG, que homenageia quatro estudantes da instituição mortos pelo regime, está abandonado. A professora Antônia Aranha, irmã do militante Idalísio Soares Aranha Filho, desaparecido desde 1972 durante a guerrilha do Araguaia, convoca a sociedade a se apropriar do resgate da história, que é coletiva. Esse resgate da memória não recaia só sobre os familiares, porque isso é muito pesado para nós. Eu quero te dizer que isso não é justo. Eles não morreram por nós. Eles morreram pelo Brasil, de uma pátria melhor, mais justa, mais igualitária, Então, não é justo que isso recaia, que essa responsabilidade tão grande fique nas costas dos familiares. Acho que não é pedir muito, mas por que os assassinos, os torturadores, nenhum deles foram realmente punidos nesse país? Nenhum. Não é revanchismo, entendeu? Não é revanchismo. O que nos move não é uma vingança, é uma sede de justiça.